Meu nome é Eliana Donato, sou facilitadora aqui da Selga, onde que eu dou aula de forminha para doces. São forminhas muito utilizadas no casamento, aniversário e é uma área grande também, o mercado que as pessoas vêm, fazem para vender e começa a se expandir aí fora. Cada um tem um material totalmente diferente, temos os tecidos, as colas, a pistola de cola quente, os frisadores, o fundo de doce e outros tipos de gofradores que são utilizados em cada forminha. Esses são os materiais que nós precisamos trabalhar. Além de fazer as forminhas, nesse curso aprende a engomar o tecido. É um método bem mais rápido e simples da aluna engomar o seu tecido e na mesma hora está fazendo a sua aula. Temos o kit molde com todos os tipos de forminhas. Você aprende a cortar todas as forminhas com o molde, tá? No tecido. Não se esqueça que no dia 28 de julho, estaremos aqui realizando na Selga um aulão forminha para doces. Não perca, venha, faça sua inscrição, pode ligar, reservando a sua vaga no dia 28, no horário de 9 às 17 horas. Esse aulão é no máximo, são 10 pessoas na sala de aula. Você vai aprender a engomar, cortar, bolear, afrisar sua forminha, formar uma forminha de bem casado, também que é muito utilizado no casamento. Essa oportunidade é para quem também não tem tempo de fazer aula durante a semana. Vem aqui, fica o dia inteiro. E quem mora fora, no interior, até mesmo do exterior, aproveita, venha fazer essa inscrição. Aproveita essa oportunidade. No dia 28 de julho, de 9 às 17 horas. No dia 28 de julho, de 9 às 17 horas.